Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje eu li as trago Ninja Senki DX. Acho que é assim que pronuncia um jogo 8-bits que está na Playstation. Vamos dar uma conferida aqui? New Game. 8-bits. Rápido assim, né? Tipo, não tem frescura não de história. É... Pau no porco, mano. Vamos nessa. Ah, tem um Ninja ali, ó. Shuriken zeada no bicho ali. Olha só. Aqui o pulo é duplo. Muito louco. Ui. Ui. Ai, ai. Não. Ui. Tem um fantasma ali. Ai. Ai, ai. Ui. Ui. Caralho. Ai, filho da mãe. Eu passei dessa fase aqui, mas eu não lembro direto. Ai, filho da mãe. Ai, filho da mãe. Ai, passei aqui. Boa. Não. Boa. O que ele tem pra cá? Vamos ver aqui. Ui. 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 Ui, que perigo. Não, não, não. Aí. Nossa, então a vida é muito baixa. Filho da mãe. Morreu. Faleceu, né? Ui. Ui. Ah. Foi. Passou. Passou. Vem. Foi. Aquele ali atira também. Joga as bagulha nele. Já era. Ah, não vai dar. Não, filho da mãe. Ui. Ui. Pegamos. Beleza. Por aqui. Por aqui. Por lá não vai. Por lá. Ah, safadão. Tem que vem. Tem que... Morreu. Ui. 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 É difícil. Não. Ai, cara. Daí. Será que eu não consigo... Ui. Peguei tudo. Ai, todas as muetas. Ui. Pegou. Boa. 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 Tem fantasma ali. Não tem mais. Ai. Que susto. Ah. Morreu. Que legal. Atirou. Levou. Atirou, levou. Atirou, levou. Não. Ui. Caramba. parte deu tempo só tá mais uma rapidinha por aqui é por aqui morreu essa parte é chata pra caralho aí ó velho agora eu passei na cagada agora só deu pra passar morre morre chega pelas costas ele assim não vai ver a lvd vai ver o da mãe e aí chegando passam passando meu cagado vai passar o o filho mamãe nossa meu lado direto buraco o game batata vamos de novo temos duas vidas a gente é filiazão a gente vai conseguir passar aqui a gente é ninja a gente é é ninja velho vai não 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 a bundes aqui não há vai passar passou passou vem vem quem vem quem vem quem vem ninguém vem agora né ui 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 é difícil oi passam teve ninguém ali foi meio que nas nas cegas morreu morreu fui aqui foi de dentro do x a mão já ficou mais fácil fui 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 eu por aqui é a sair de novo né não vai tá mais morreu 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 boa vamos 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 ai ai morreu beleza tinha me perdido ali por aqui boa moça e aí pegamos todas as mãos a velho essa parte é o bicho morreu foi isso legal e até aí tá tranquilo nossa velho sei que não ia aguentar foi agora aqueles maldito né olha aí olha aí ó eu vou dar uma pulada e vim aqui pra cá já chamou ele ó uma puta aí ó cadê quem que vem a maldito morreu e quem que vem eu tô vendo que ele vai aí ó olha aí ó olha aí ó me trolou os alentos passamos a parte aqui esse é o mais chato parece que demora uma era para matar outro ai que legal tem outro lá embaixo já dá para ver a churiken dele vim e aí 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 a fase 2 só vamos dar uma olhada mas eu não consigo passar uma parte com difícil essa p getauscamos vamos dar uma olhada mas eu não posso passar da fase aí tão as partes podem com o que a parte aqui ó a jermИ eu competition aqui ó não Eagle no gol checkpoint se Pharm inspections E aí ó E aí e aí a felipe a vo героia ó da e aí a polícia 0 E aí guiou E aí eu tô com 40енный da família E aí eu tô com preguiça aqui ó E aí ele que vai ganhar source Ai, ai, ai Pera aí, onde que é? É pra baixo Eu não lembro direito essa fase aqui, mas eu sei que é difícil pra caramba Até que... Ai, 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 foi Ah, mas você tá de zoeira com a minha face Falou, velho, eu vou descer lá embaixo Eu nem vou me envolver ali não Ah, susto Outro maldito Tava demais, tava bom demais o jogo Morreu? Não, ui Você enche os pacova, Naruto Leva a porrada Leva a porrada Jesus Morreu, morreu Ui Ui Ixi Ai, ai Eu tô me calculando aqui Não era pra acertar, tava bem aquele de cima lá Mas já que acertamos Caramba, ai, foi Ai, ai, ai Leva a chumbo Ah, foi que o cara morreu já Não, o cara não morreu O cara tá atirando Acerta ele Acertamos, acertamos Aqui começa a ficar difícil Aqui começa a ficar difícil Aqui é impossível de passar Pula aqui Pula aqui Não tem como eu chegar lá O fantasma tá vindo em direção Não, mata Aquele lazarento Dos oiudo ali O ciclope Aí Ai, meu Deus Ah, passou Ah, foi Não Ah, agora faltou Feijão pra pular lá em cima Acabou, acabou, acabou Beleza, é isso aí Bom, é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito ainda Compartilha pros seus amigos Pra dar aquela força pro canal Dê uma olhada nos nossos canais parceiros E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu